E aí pessoal, eu tô aqui pra falar hoje sobre BombiPot, que é a novidade aí nos aplicativos e o pessoal tem me perguntado muito, com dúvidas sobre como jogar, se é pra jogar ou não é pra jogar, etc. Então eu vou fazer esse vídeo pra dar uma sintetizada aí em tudo e falar a minha visão de BombiPot pra vocês. Beleza? Então eu vou aqui abrindo algumas mesas de BombiPot. Vou abrir algumas mesinhas aí, baratas, né? Porque o foco aqui é mais trocar ideia, não vou falar a minha visão de BombiPot. Uma pessoa mesmo é BombiPot. A primeira coisa que eu digo pra você é, resumidamente, não joga BombiPot. Evite a BombiPot. É um jogo que vai ter mais variância. Vocês sabem que eu tenho clube e que eu sou dono de time. Sou dono não, né? Sou sócio, faço parte de um time. E o que acontece é o seguinte. Eu noto que tem muito jogador ruim, ruim não, mas muito jogador que não é lucrativo e que tem ganho no BombiPot. E muito jogador regular que não tem ganho no BombiPot. Então, isso já mostra que é um jogo de muita variância, né? Então, é um jogo que, se eu fosse você, eu evitaria. É um jogo que tem uma influência maior da sorte. Primeira dica é essa. Não jogue. Só jogue se a mesa estiver muito boa e se não tiver mesas regulares que não sejam uma BombiPot. Hoje, aí, na hora que você estiver jogando, aí que você pode jogar o BombiPot. Se você for jogar o BombiPot, sempre priorize as BombiPot aqui, feito essas aqui, ó. De um a três mãos, ou de um a cinco mãos. Porque tem mesas que é BombiPot toda mão. Essas mesas é um bingo completo. É só flip, tá ligado? Um cara vai ter que tá trincado lá, o outro vai ter ponta de flush draw. E eles vão ao in com 50%, 45%, 60% cada. E vê quem ganha, tá ligado? É muito bingo, é muita sorte. É um jogo... Eu não recomendo você jogar esse jogo com o BombiPot toda mão. E eu não tenho jogado o BombiPot toda mão. Vou jogar somente a BombiPot com a mão normal junto com a BombiPot, né? No caso, essas mesas aqui que eu tô jogando aqui nesse momento. Outra coisa que eu quero falar... Olha, já peguei uma situação meio sinistra, né? Nesse caso aqui, ó, tem dois caras short, então fica melhor pra eu chumbar. Mas eu posso ainda entrar numa situação difícil. Eu ainda tenho três ovos, então eu vou decidir ir pra um win aqui. Então, você nota que essa situação é muita situação de... Ó, terminei que eu tenho 45, peguei um bom win aqui. Mas enfim, é muita situação... E... Eu puxei. É muita situação de... Pot odds. Então, pra jogar BombiPot, você tem que estar com essa noção aí de Pot odds. Pot odds de equidade, de SPR, bem ajustada. Você tem noção daquela tabelinha, tabelinha de SPR, né? Se o cara manda pote, você tem que pagar o pot dele. Você tem que ter aí por volta de 3% de equidade. Se o cara manda pote, o outro paga, você tem que ter aí por volta de 25% de equidade. Então, você tem que estudar bem a questão das... Das equidades, né? Eu vou abrir mais uma tela aqui, vai ficar ainda mais dinâmico. E o jogo já é dinâmico, né? E abrindo mais uma, vai ficar ainda mais dinâmico. Baixo, ó. Vou procurar aqui nesse clube aqui, que também tem um pote. Mais barato aqui, né? Outra coisa. Muitas vezes, você vai ter o Nuts. E você vai ter que foldar. Ou então, você vai ter de... Ahn... Jogar de check call. Ao invés de sair potando e tomar a volta de um cara que tem o Nuts e o Drogue, você sai perdendo. Abriu mais um, pote. Então, você tem que estar com essa questão do SPR e do pote odds aí muito bem ajustado na sua cabeça. Isso é muito importante. O Bumbi Pote é um jogo diferente. É como se fosse um jogo novo. Vamos logo. Vamos jogar um pouquinho do Bumbi Pote aqui. Por que o Bumbi Pote existe? O Bumbi Pote é um jogo que gera muito reiki pra casa. Então, a casa ele sempre incentiva. E os recreativos, eles gostam. Porque tira um pouco da vantagem aí do regular. Porque o regular não vai estar jogando com aquele reiki fechadinho pra flop. E o que acontece é que quanto mais dinheiro no pote, mais rápido bate o teste do reiki e a casa consegue lucrar mais, né? Então, é um jogo que dá vantagem pra casa e pro jogador recreativo e ter a vantagem da gente, que é o jogador regular e que tá buscando ganhar dinheiro. Outra coisa é, quando você estiver numa posição inicial, muitas vezes é melhor você ir com a mão muito forte. Com o Nuts, com o Hidroid, é muita vez é melhor você optar por um check-raise do que sair já liderando. Isso também é... Seu reiki não fica capado. Você consegue ter noção do range dos seus oponentes aí. Antes que eles saibam meio que o seu, né? Então, aí é uma vantagem do WorldPot. Aqui eu vou botar, né, meu trinco. O WorldPot, check-flop. Não sei se tem mais um valor aqui, eu tô... Extraindo. Essa aqui mesmo é um pote todo um monte, deixa eu te apagar pra jogar ela aqui. Outra coisa, evite... Entrar na mesa e pagar o Blind logo na mão do BumbiPot, tá ligado? É... O ideal é que você... Você tá vendo aqui... Aqui é a contagem até chegar a algum pote. Ele tenta entrar no jogo quando for a primeira mão antes do BumbiPot. Além do mais... O que mais eu posso falar pra vocês? Vou jogar essa aqui... Aqui é a situação legal de BumbiPot. Eu tenho o rei. Porém, eu tenho duas cartas... Abaixo, e eu tô jogando um BumbiPot. Então, é uma mão bem forte. E essa mão aqui, eu vou jogar no check. Embora não seja muito comum aí. Eu prefiro jogar no check. Eu não acho ela tão forte. Ela é a mão que joga melhor check call do que de bet tomar a volta aí. Se eu tomar a volta, eu tenho que foldar. Eu prefiro jogar checkando ela. Essa trinca aqui. Claro, em alguns cenários eu posso até botar com o beta. Mas, no geral, eu vou checar. Uma trinca fraca no BumbiPot. Ó, pelo visto, eu tô unando bem aqui no BumbiPot. Eu queria que fosse o valor mais alto. E a gente vai dar só gol. Se tiver que ele venha... Ok, o cara tem 0%. E a gente vai betar, né? Quando tem muita gente, eu tenho que usar o site mais baixo. Então, não importa também, vou usar o site mais baixo aí. Muitas vezes. Aqui, eu sentei o rei, né? Com oito. Falta todo mundo aí na coragem. Porém, eu tenho o flash aí. De que eu maneira, eu vou pisar no freio para o check. Essa aqui, eu acho que pode ser bet também. Bate o set, infelizmente. Só tem que lembrar também que no BumbiPot, os rends deles são muito amplos. É basicamente, tá todo mundo jogando 100% das mãos. Olha aí, só que eu tô na live. Na live não, gravando. Olha o que acontece. Aqui é. Um exemplo, vamos lá. Só uma detalhe interessante. Tem duas pontas. Tem um rap, né? Porém, vou fundar. Pontas pra baixo. Não tem valor. Num cenário multi-way. Você tem que estar muito... É, muito esperto. Sobre como jogar multi-way. Já se você tá jogando um pot. Aqui, é, betei, né? Então, quero tomar qual basicamente dos 10 que tão me pagando aí. Aqui, eu vou pra uma linha diferente pra jogar check. Vou mostrar a fraqueza como SPR já tá 1. Eu vou conseguir extrair muito dele. Prefiro jogar assim. Por exemplo, agora se ele acerto 2, eu vou botar, né? Se ele acerto 10, 2. É provavelmente que ele consiga me dar call. Ou se ele tem um 10 e 4 que checkou, ele também vai me dar call. Então, eu mostrei fraqueza Tane e Betheal. Parece que foi no... E eu puxei no meu fundo. O Redraw, ele é muito porta no One Pot. Uma coisa que eu tô vendo o pessoal errar muito. O cara tá... Vou falar um board aqui. 6, 7 e 8. Com duas listas de copos. O cara, ele tem 9 e 10 seco. O cara, ele tem 9 e 10 seco. De uma posição inicial e ele já sai botando. O cara não tem nem backdoor, mas o Redraw já tá botando. Quando ele toma a volta... E o outro parceiro lá, ele tem possibilidade de seguir pra cima. E possibilidade de acertar o flash. Esse cara vai ter aí 60 e pouco. O centro de habilidade contra o Nuts dele. Então, o certo é ele jogar de check. E só pagar. Eu posso depois, eu vou pegar uma mão desse. Vou mostrar no Instagram. Então, me segue aí no Instagram. Se você quer acompanhar mais conteúdo de Yellow 5, de Omaha, de Poker no geral. E sobre, principalmente sobre aplicativos. Beleza. Eu joguei um pouquinho One Pot. Falei um pouco do que eu penso pra vocês. E eu vou dar uma encerrada por aqui. Mas, ficam as dicas aí. Evite jogar Bombe Pot. Esteja esperto. Esteja entendendo bem a Pot Odds. Entenda como jogar Multiway. Antes de jogar Bombe Pot. E também, fique atento aos Redraws. Quando estiver jogando Bombe Pot. Vou fechar agora as mesas. E vou fechar este jogo Lazareto. Que é o tal do Bombe Pot. Que inventaram só pra atrapalhar a nossa vida. Falou, galera. É nóis. Quem que vier atrás de clube. É, quem tiver atrás de time. Quem que tiver atrás de software. É, Solver. É, Hand2Notetracker. Pode falar aí comigo. No WhatsApp. Eu vou deixar o link aí. Na descrição. Tamo junto. É nóis. Se inscreve aí pra me ajudar. Gravando vídeo há muito tempo. E só tamo com 500 inscritos. Falou.